Apocalipse, capítulo 4 Depois disso, tive outra visão. E vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo, Ele disse, suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sardio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esperalda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, Dos quais estavam sentados vinte e quatro líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam elastros, estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas, que são os sete espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro. Claro, como cristal. E em frente do trono havia um mar de vidro. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas, que estavam cobertas de olhos, nos dois lados. E dia e noite não paravam de cantar. Santo! Santo! Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam... Senhor nosso, Senhor nosso... Senhor nosso, e nosso Deus. Tu és digno, e tu és digno de receber. Glória, glória, honra e poder. Pois criaste todas as forças. Por Tua vontade, elas foram criadas, e existem, e existem.